No meu último emprego, que foi numa empresa de artigos de organização, eu até tinha o objetivo de crescer lá, mas os meus dias eram bem produtivos. Eu me cobrava muito porque eu sempre pulava de trabalho em trabalho. E eu achava que o meu marido e a minha família nunca iam se orgulhar de mim. Eu tinha certeza de que eu queria fazer alguma coisa diferente, que me completasse, sabe? Definitivamente eu não queria passar o resto da minha vida fazendo o que eu tava fazendo. Não foi fácil jogar tudo pro alto e arriscar, mas eu dei a mão pro medo e fui com ele mesmo. Em 2011, eu me inscrevi no curso de formação e aí começou a minha carreira como personal organizer. Hoje, todos os dias eu cumpro um pouquinho da minha missão de transformar as pessoas ao redor do mundo através da organização, através de métodos simples e divertidos que qualquer um pode aplicar. O legado que eu deixo são mais de 1.500 personal organizers que eu formei com esse método e que também estão transformando outras vidas através da organização.